Kingsman, o círculo dourado, mais um filme de agentes secretos que fazem de tudo para não serem secretos. O roteiro, mais básico e impossível. Uma vilã toda afeitada, feita pela ótima Julianne Moore, por isso não ficou ridícula, quer acabar com o mundo de forma impiedosa. Para isso, um jovem agente tem que trazer de volta um veterano agente que fez o primeiro Kingsman, lá de 2014, para se envolver em uma aventura repleta de coisas que não tem pé e nem cabeça. Pasmem, a direção e a trilha sonora conseguem tornar sim esse filme pra lá de aceitável. A trilha sonora, inclusive, chega a ter momentos grandiosos. Eu acredito que pra quem curte esse cinema com pipoca, sempre a mesma coisa, encontrou aí mais um pedacinho de ouro. Recomendadíssimo. É desligar a mente da razão, ligar aí naquele motorzinho aí no automático e se divertir. E prepare-se, nada impede que em alguns momentos você vai sim lacrimejar, outros dar gargalhada. O elenco, óbvio, contribui muito, porque mesmo sendo um roteiro galhofa, o elenco consegue trabalhar com aquela seriedade britânica, humor sério, coisa mesmo de britânica. Kingsman, círculo de ouro, é assistir e gostar. Mas não se esqueça, não conte para ninguém. Ou... É. O elenco, óbvio, nãoと思ada, aceitável. No arco-lo, é per sitting.